E a Lynn, tá? Obrigada. Obrigada. Essa é a sua melhor foto. Arrasou, hein, Lívia? Muito boa a foto. Obrigada. Nossos comentários são super positivos. Eu acho que realmente você evoluiu e muito. Eu acho que você tá se encontrando e ousando mais. Parabéns. Obrigada. Erika, essa é a sua melhor foto. Eu gostei muito da foto e eu consigo ler na sua foto a sua evolução. Apesar de ser sutil, tá vindo lentamente, porém a gente consegue ver. Mas você tem que tomar cuidado que nessa foto você tava jogando com a cobra e a parte de baixo do seu corpo não ficou muito legal. Eu tava muito preocupada com a cobra. A gente já volta naquela história de não é só um rosto, não é só uma cobra. Não é só uma cobra. Você tem que tomar conta de tudo. Você tem que prestar atenção em tudo. Tem que ser bom em tudo. Não pode esquecer a parte de baixo. Obrigada, Erika. Marina, velho. Essa é a sua melhor foto. Você tá bonita na foto. Eu gosto também. Acho que trouxe uma elegância. Eu acho que transmitiu, assim, muita emoção, o que é muito importante. Eu acho que realmente você tá conquistando a pessoa. Tá atrás de todo mundo que tá atrás da câmera, né? De todos os ensaios até agora, dá pra ver que talvez você seja uma das mais versáteis. Isso é muito importante na carreira. Ai, obrigada. Eu gostei demais dos elogios que eu recebi. Fiquei muito feliz. Porque eu ainda tenho um certo complexo de infrariedade. Então, quando eu recebo elogios, eu fico super feliz. Essa é a sua melhor foto. Eu gosto dessa foto, mas eu esperava um pouquinho mais, assim. A gente tem aqui na nossa frente, essa ficha tem todas as fotos que vocês já fizeram desde o início. A partir daqui e da nossa lembrança, obviamente, a gente pode constatar a evolução de vocês. O que a gente vê diante do que a gente esperaria que você rendesse, não tá à altura da nossa expectativa. A gente acha que você poderia dar muito mais. Na verdade, o que a gente vê, Anny, é... Realmente, eu acho você linda. A sua foto é linda. Mas eu ainda acho que a sua evolução é muito pequena. Ainda falta, ainda não tem... A questão da doação. De se doar, sabe? De se entregar, entendeu? Mari Richa, essa é a sua melhor foto. O que vocês acham? Eu gosto muito do resultado. Acho que talvez seja um dos melhores resultados de hoje, né? E por você estar se mostrando bastante competente em várias das provas, isso é muito bom. Mas também tem um outro lado. Se você tá indo bem, 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 a hora que você der um passo, mais ou menos, você vai ser eliminado. Você vai ser eliminado. Todas têm que ficar com isso na cabeça, né? Que sempre a prova seguinte você tem que ser melhor. Porque se você for pior, não tem outra chance. Ninguém tá garantido aqui. Ninguém. Nem a mais bonita, nem a mais alta, nem a mais magra, nem a mais... E nem a que foi pior hoje. Nem a mais forte, nem a mais legal. Por ela já ter um pouco mais de experiência, já vir trabalhando com isso já há algum tempo. Então, ela desempenha muito bem o papel dela. Na hora da sala de espera, a Lana deu uma dica pra Karen. Aí a Mari pegou e falou, não, não faça isso que você fica com o rosto cheio. Aí eu olhei pra cara e falei, Mariana, guarda pra você. Elas não querem ouvir tua opinião. Na cabeça dela, isso aqui é um programa amador. Que nada disso aqui tem valor. Que nem todo mundo diz ser amiguinho, mas não é. Porque rola muita falsidade. Lana, essa é a sua melhor foto. Pela primeira vez eu vi uma impressão de sofisticação. Acho que foi a primeira foto chique. Isso é bom porque mostra que você pode ser, do mesmo jeito, a gostosa do pedaço, a linda do bairro. Como você estava imprimindo na foto do carro. Mas também uma mulher elegante, sensual, sofisticada, rica. Que vende uma joia cara. E assim você pode trabalhar mais. Mas comercialmente, sempre você vai ser mais bem sucedida. Tá. O que é bom pra gente, o que a gente acha bonito pra eles, é totalmente ao contrário. Não fui criticada na foto pela primeira vez. Estou super feliz. Agora nós vamos pedir que vocês se retirem, porque nós faremos a deliberação. Decidiremos quem será a próxima eliminada. Uma de vocês deve imediatamente voltar à casa, fazer as malas, porque o sonho acabou. Eu acho que ela evoluiu. Lembra que ela era muito contida com o corpo, ela não tinha muito movimento corporal. A gente deu tanto pito nela. Beleza, não é só aquele roxinho bonito. Parar de fazer essa tradicional pouca sexy. Que bom que funcionou, né? Eu acho que ela foi bem, ela tem um rosto super forte. Eu acho que ela tem características comerciais muito boas. Eu acho que ela não foi muito feliz, né? Eu já vi coisas piores dela. Ela ainda tem muito o que aprender. Ela não desenvolve. Me parece que ela tem limitações de ordem física, né? Ela tem um rosto bem bolachudo, bem difícil. Eu acho que ela não é modelo. Eu continuo achando que ela não tem expressão nenhuma. Eu acho ela bonita e tudo, porém... Sabe o que eu acho também? A gente já começa a perceber uma evolução de outras meninas. Ela ficou na mesmice. Eu gosto muito da Ana Paula, mas acho que aqui ela não está no melhor momento dela. Eu continuo acreditando nela. Eu também. Acho que ela tem um tom de pele muito bonito. Nessa foto transmite um pouco de insegurança, de medo. Ela ficou um pouco pesada. Olha a mão. Ela ficou super contida, né? Tchau, tchau.